Porque a nossa correspondente Cléo Costa vai trazer mais informações pra gente. Bom dia Cléo, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso programa Satisfação em Receber. Bom dia, Helder, bom dia a todos os telespectadores da Rede Meio Norte. Bom, veio hoje comunicar como tá um pouco a situação, né, essa tensão que tá tendo no Oriente Médio. Agora mesmo, depois desse ataque, né, no hospital em Gaza, que foram mais de 200 mortos, e essa tensão que o Biden chegou lá e já declarou agora mesmo, há poucas horas, que Israel não tem a culpa desse atentado. Então tá aí essa situação muito tensa, que Israel fala que não foram eles, e que Israel tem escutas, né, entre a ligação de outro grupo, né, extremista, lá da Palestina, que atiraram esse fuzil mal posicionado e chegou e atacou esse hospital na Palestina, na Gaza. Então tá uma questão bem complicada mesmo agora, nesse momento, Helder. Minha querida, no caso, então, Cleo Costa, nesse momento, então, o presidente dos Estados Unidos se dirigiu, saiu ontem ainda dos Estados Unidos para tentar realizar essas tratativas que ajudem a consolidar um corredor humanitário. nós temos aí operações realizadas por diversos países, inclusive o Brasil, para a repatriação de vários brasileiros. Essas negociações estão sendo feitas até mesmo diretamente com o Egito, mas o Egito ainda está manifestando resistência, né, Cleo? Nós estamos com um probleminha técnico, Cleo, no seu áudio? Nós não estamos lhe escutando? Pronto, tivemos o estabelecimento, pode falar agora. Ok? Tá, sim, tá tendo uma resistência, sim, do Egito, mas todas essas tensões são, é um medo, né, de essa guerra estender ainda mais para outros países. Mas eles dizem que vão ajudar, colocando eles para uma parte do deserto, né, essas pessoas. E, enfim, tá, todo mundo tenta ajudar, né, Helder, como você falou, o Brasil, os Estados Unidos, porque, afinal, quem são os mais afetados são os civis. E hoje, também, o grupo Hezbollah, que é outro grupo extremista do Líbano, declarou que hoje é o dia da ira lá. Então, eles, depois desse ataque de ontem no hospital, eles declararam o dia da ira e pediu para todo mundo sair das suas casas e fazer manifestações na rua contra Israel. E justo hoje, também, que é o dia que o Biden está lá. Então, e esse grupo, né, que está no Líbano, é outro grupo extremista, e ele apoia o Hamas, que é outro grupo que é financiado por Israel. Então, assim, existe muita tensão, também, com o pessoal do Líbano, que essa guerra se estenda ao Líbano, também. É, o medo maior é de que outros estados, outros países, Cleo, acabem também aderindo, entrando neste conflito armado. E ontem, por exemplo, nós tivemos a informação de que um hospital com mais de 500 pessoas, segundo o grupo armado Hamas, acabou sendo atingido, sendo bombardeado pelo Estado de Israel. E o que nós estamos vendo, também, Cleo, acompanhando o posicionamento da ONU, Organização das Nações Unidas, é de que a entidade, ela não está condenando apenas as ações do Hamas, mas também o que o Estado de Israel também está fazendo. Claro, porque aí é a questão da paz, né? Porque um faz uma coisa, o outro revida, e sempre gera mais violência, gera morte. Então, aí, claro, eles não podem já estar só na questão do Hamas, porque o Israel também está revidando, então eles estão, realmente, se posicionando, já que não é uma questão só do Hamas, porque está tendo essa... Já são quase 5 mil mortos, eu sei o que é. 4.700 e alguma coisa. Muito bem, então, nós vamos acompanhar de perto, Cleo, essa reunião do presidente dos Estados Unidos, Biden, com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e esperamos que elas sejam frutíferas, para ajudar também a fazer com que não apenas vidas sejam salvas, sendo retiradas da faixa de Gaza, mas também que nós tenhamos um fim, afinal de contas, já são 12 dias desse conflito armado, e como você disse, são milhares de vítimas. Milhares de vítimas, Elden. E aqui também, nós que estamos na Europa, tem fanáticos, ou fanáticos, ou muito religiosos, enfim, árabes, que eles já teve dois casos, na Bélgica, que um terrorista matou duas pessoas, na França, também a semana passada, então, a Europa também não é que vai ter uma guerra, mas também existe já terroristas que já estão revoltados, enfim, também tem que ter cuidado com quem está na Europa. Nós noticiamos esse caso, se não me engano, da Bélgica aqui, ontem no programa, no nosso quadro Esporte da Boa, Cleo, em relação a esse ataque terrorista, pelo menos dois torcedores foram mortos, isso acaba fazendo com que todo mundo fique de orelha em pé, até mesmo independentemente da cidade que esteja na Europa. Claro, aqui, por exemplo, na Espanha, claro, com certeza, já estamos, de orelha em pé, atentos, até porque no último domingo, também teve muitas manifestações em várias cidades da Espanha, aqui mesmo em Madrid, se reuniram mais de 10 mil pessoas, a favor da Palestina, e logo também líderes políticos também, a favor da Palestina, e inclusive Israel, o governo de Israel mencionou a Espanha, foi o primeiro país da Europa que Israel mencionou, condenando esse tipo de apoio político aos palestinos. Então, aí, quem está na Europa também tem que estar atento, temos que ter cuidado sim também. É isso, vamos continuar acompanhando o desenrolar dessas informações, a gente conta com a sua cobertura, Cleo. Com certeza. Até a próxima, então, obrigado pela participação. Cleo Costa, direto da Espanha. Boa tarde, bom dia, Helder. Bom dia para você também. Bom trabalho para você, Cleo. Forte abraço. É isso, direto da Espanha, Cleo Costa, ao vivo, aqui no Notícias da Boa, trazendo informações atualizadas, deste conflito que já deixa milhares de pessoas mortas, e a maioria civis, a maioria civis da Palestina.